O metrô já está na entrada de Lauro de Freitas e tem facilitado a vida dos munícipes. Em entrevista coletiva realizada na inauguração da estação-aeroporto, o governador Rui Costa falou sobre a chegada definitiva do metrô a Lauro de Freitas, com a implantação da estação localizada na antiga Insinuante. Mas para isso acontecer, será necessário que a estação-aeroporto atinja diariamente o número de 6 mil passageiros no horário de maior movimento. A população quer mais o movimento Metrô até Portão, solicita que o governo estenda as obras do metrô até o bairro de Portão, aqui em Lauro de Freitas. Em entrevista à nossa equipe, o presidente da associação Portão Aqui Sou Feliz falou dos benefícios que a obra traria para o bairro. Porque desde 2011 que está previsto o metrô vir até Lauro de Freitas, o metrô viria até Portão. E não tem nada certo de que o metrô venha até Portão. E aí nós resolvemos fazer um movimento que abange a comunidade, através da associação, para solicitar e exigir do governo do estado para que venha o metrô até Portão. E está querendo os benefícios que o metrô vai trazer para Portão, para a comunidade Portão, como mais empresas, mais emprego, mais creche, ciclovia, bicicletário, viaduto, passarela, mais segurança. A gente não tem nada contra a demais política do município. Pelo contrário, a gente quer que somem a essa causa. Um vereador fez uma proposição após a nossa proposição do deputado. Então a gente quer fortificar o movimento. Obrigado.